Música Parlamento Nacional, curso CNE, o STAE, Serviço e Cuidado, não assegura material sensitivo pela eleição. Relaciona o acontecimento do boletim de votos monononaclês, nem identifica a fã indistribuída no município CIRA. Deputado CIRA Russo Bastae no CNE, atua segura no serviço, cuidado, protege material sensitivo CIRA. Presidente da Comissão A, deputado Joaquim dos Santos, russo CNE, atua supervisão rigorosa, garante estabilidade e aproxesso eleição. Oficial, serviço está, tem serviço de regra eleitorais. Mólogos, sai-ho, se fatim, tem que confirmar os serviços do FLAF, nem a que sai-hança. E o CNE, tem que maximizar a supervisão, antes de estar, o serviço sensitivo vai fazer a votação. Deputada CNRT Carmelita Munizmos, russo CNE no estae, atua concentra no garante imparcialidade e a processo festa a democracia. E a senhora, deputada IDA, não darmos votantes IDA, apoio a minha candidata IDA, a senhora, para a senhora, supervisão IDANEB, que é dia, forte, teptebes, a senhora, oficiais eleitorais CIRA, brigadista CIRA, presidente da mesa CIRA, e a centro de votação e a estação de votos, que é a senhora, o serviço, na cão, imparcialidade, independência, a favor, ao russo, para eles são IDANEB, que é credível, eles são IDANEB, que é honesto, que determina o destino do país. e elege o presidente da república. Não temos deputada PDE no cunto, lamenta o falhanço hirakne, tamba chamou suas dúvidas e o processo ne. Não sei que mono e fatembalo e comunidade maquile, nem informação de lamentável temos. E tem que ralar o tratamento do bulletin de votos, mesmo se dá o que estão a eleição, mas tem que proteger e ralar o dia tamba, nem materiais mais sensitivos e o processo democrático ne. Agora, precisa investigar, estamos sendo uma cunha estragos, e o resultado dessa investigação tem que forçar tamba, eles são sensitivos, bulletin de votos, materiais mais sensitivos, CNE, mas precisa tomar tanta atenção, e tem que assegurar materiais sensitivos e rodeados. Se lá serviço imparcialidade, se tem serviço em Rondé, não é o que é o Label, o Jareba, o Partido. Label, o Jareba, o Partido A, o Partido B. O CNE tem que ser neutral, e não é o Raturu Momos, porque o CNE tem que ter capacidade máxima, para o Botas. O Boletín de Votos, o Jareba, o Jareba, o Jareba, o Jareba, o Jareba. Além disso, o Diretor Estai Rássic declara, e o Boletín de Votos por cento sanulo, mas se responde, o Boletín de Votos. vai eleição, que não é o Rua, Ruanulo, o Rua, o Jareba, o Jareba, o Jareba, o Jareba, o Jareba, o Jareba. Mas se exerce, e o direito, o Votos. Fátima Pereira, Agustinho da Costa, GMN.